O Minha Caruaru, que volta hoje a brilhar. Foram dois anos parados sem festa neste lugar, mas no teu aniversário iremos comemorar. A cidade que o mundo inteiro todo conhece, com a união de todos, a gente se fortalece e assim todo turista da gente nunca esquece. Da festa que foi parada por causa da pandemia, hoje com bastante força resgatamos a magia de fazer Caruaru respirar com alegria. Pois tudo que contagia é ver o povo sorrindo, tudo voltando ao normal, a esperança florindo e nossa bela cidade aos poucos vai reagindo. Caruaru é sinônimo de festa e animação e nunca irá perder essa sua tradição, por isso é reconhecida como a terra do São João. Hoje é só comemorar, tristeza está no passado, pelo caruaruense agora está decretado, festa na melhor cidade do interior do estado. Parabéns Caruaru pelos seus 165 anos. Você está assistindo a TV criativa, a sua TV na rede.